E já estamos de volta. Eu bem disse que era rápido, mas nem por isso as coisas acalmaram por aqui. Estão que não se pode. Já se previa que a azia entre Sofia e Wilson ia acabar mal. Mas ninguém previa que Sofia lançasse a última cartada e derrubasse o jogador Wilson. Zangaram-se as comadres e descobriram-se as verdades. Wilson, já assumiste a tua filha, mas... Ai, é sério, isto é muito chão, não é? O que é que é que é que é que é que é preciso isto? Senti-me bastante atacada e não sei se foram as pessoas que gostavam disso, não. Mas uma pessoa não pode atacar outra pessoa de algo que essa própria pessoa oculta. E o Wilson faz muitas vezes isso. Fala em respeito e fala em tudo, não é mais alguma coisa e é a pessoa que menos o pratica. Há coisas escusadas mesmo, esqueço. Isto é muito chunga. Trazer família para aqui... Eu não posso dizer que estou totalmente de acordo com este tipo de aviões. Porque nós aqui ferimos em coisas que... Entre mim e o Wilson, eu feri ele, entre aspas, que revelei a história dele pelo facto de ele estar sempre a falar de mim como mãe e estar sempre a atacar como mãe. Ontem disse aqui a toda a gente que eu sou mãe, uma mãe que eu vergonha no visto. Mas pelo menos, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho uma filha, como tu tens. Ah, vai para caralho, essas coisas. A tua vida é só de visto. Sem uma filha, mas não de visto. Vistas, tu tens que ler menos visto. Estás porquê? Tens que ler menos visto. Porque o Henry não tem vergonha de dizer que eu sou mãe da filha dele. Percebes? Eu por acaso não sabia que ela tinha filha. Se calhar porque é a opção dele. Reservar a família. Ela matei. Reservar a família. Nem tu nem ninguém. Sabes? Percebes? Eu tenho nada com isso. Se calhar. Daí. Daí abaixaria de nível. Porquê? Porque se calhar ninguém nem ninguém. Nem eu nem tu. Ninguém sabia de Portugal. Não. Aí a outra. Mandou-me isto para o ar e se calhar já foram investigar. E estás a ver? E a senhora não acontece alguma coisa. Imagina que... Sei lá. Eu não sei a história do Wilson ao certo. Não sei. Mesmo. Sei que ele tem uma filha porque ele contou-me. Ela soube isto lá de fora. E porquê é que só falou agora? E não o teria revelado se ele também não tivesse entrado para outros campos comigo. Como já tinha referido muitas vezes à vós. É o quê? É o desespero. Tipo, olha, não tenho mais nada. Olha, vou usar a última arma que tenho é esta. Mas que tolo. Bom, uma situação complicada que envolve o foro pessoal naquilo que é, enfim, mais íntimo de cada um. Neste caso, os filhos. Eu pergunto, Quintino, já vale tudo? Quer dizer, até que ponto é que é legítimo, por isso estar num jogo, utilizar uma confidência desta natureza, por exemplo? Não, não vale tudo, Marta. Até porque os concorrentes sabem muitas outras coisas de outros concorrentes e não dizem. O que eu penso que acontece é, para quem ainda tinha ilusões sobre o tipo de pessoa que é a Sofia, com esta atitude dela acabaram-se a possibilidade de qualquer ilusão sobre o caráter da Sofia. Eu não leio revistas. Vejo o programa, vejo muitas vezes, vejo o Direto, tanto tempo quanto posso, mas não leio revistas. Portanto, eu só soube que o Diogo teve problemas de toxicodependência através da Sofia. Se a Sofia não tivesse dito no programa, eu nunca sabia. É verdade, ele teve problemas e um abraço grande para o Diogo, porque o problema não são os erros que nós tivemos no passado. A questão, para mim, é a maneira como nós depois os encaramos. Se ele teve um problema, como milhares têm uns esse problema, outros outros, e a seguir o soube enfrentar, parabéns a um grande homem. Mas o que eu queria aqui sublinhar é, eu só soube que o Diogo teve problemas com drogas, porque no programa a Sofia disse. E repare que ela fica furiosa com o Wilson, porque o Wilson está a trazer uma coisa muito privada do Diogo, e ao trazer uma coisa muito privada do Diogo, está a magoar a família dele. O que é que ela aqui fez? Traz uma coisa que lhe confidenciaram, que ele, o Wilson, lhe confidenciou, cuidado com as coisas que se confidenciam a uma pessoa tipo a Sofia, e no momento mais terrível, ela não se incomoda em atirar isso à cara. E não é o Wilson que ela está a magoar. Desculpe-me, desculpe-me. Deixa-me só terminar. Passados dois meses de ouvir alguém, és uma má mãe, és uma péssima mãe, abandonaste a tua filha para vir para a televisão, vai trabalhar para sustentar a tua filha. Ou Wilson, quer falar? Eu iria responder a mesma coisa. Não tem a mesma comparação. A comparação, não tem. Acusar de uma mãe e de não trabalhar para sustentar a filha, e de ir para um programa de televisão abandonando uma filha, ele seja o mesmo. Uma pergunta, Flávio. Dentro da casa, e quem está a ver em casa, já sabia que a Sofia tem uma filha que está em casa, que não está com ela? Todos sabemos. É público, sim. Sobre a questão da filha do Wilson, nós sabíamos? Não, eu não sabia. E se ele não queria que soubesse, não tivesse atacado a Sofia como sendo uma mãe? Não, não, a questão não é essa. Então, ela que o acuse com coisas que são da casa. Depois, essa questão da família... Mas ele usa coisas que são de cá de fora? Não, mas aí da casa todos nós sabemos, é público. Agora, também temos que ter esta questão, é a maneira como a Sofia consegue magoar, o mesmo que ela fez também ao Luís, o mesmo que ela insultou a mãe do Carlos. E esta eu achei absolutamente... A Sofia é uma mulher inteligente, aliás, ela agordou esta cartada para o fim do jogo. Não, não, aqui não é inteligência. Ela percebeu que o Wilson está a ganhar, e foi uma história... Não, vou dizer como é que eu acho que é inteligência da Sofia. Ela fez check-mart, tem que ser um de cada vez, por favor. Flávio, eu já tive a oportunidade, aqui na TV e no programa da manhã, ao lado da mãe da Sofia, e ao lado do marido da Cátia, dizer que não há problema nenhum de uma criança estar longe da mãe, porque o vínculo emocional não é o sangue, o vínculo emocional é quem nos cuida. E, portanto, se a filha da Sofia está a ser cuidada pelos avós, não tem problema nenhum, está muito bem, com certeza. Agora, uma coisa é, o facto da Sofia estar longe da filha não está a prejudicar a filha. Outra coisa, ela ficar tão chocada quando o Wilson lhe diz, fala sobre a filha, e ela vem, tu não podes tocar a minha filha. Não. Mãe também não é aquilo. Eu disse já publicamente, ao lado da mãe da Sofia e ao lado do marido da Cátia, que não vejo mal maior que a menina esteja a ser cuidada com os avós. Agora, querer os louros de mãe quando não está a ser mãe, também acho que é um abuso. E, portanto, ela não tem que estar a levar tanto a mal quando o Wilson está a dizer. Agora, mas o que eu queria sublinhar é, ela enervou-se tanto, enervou-se tanto, e podia ter provocado uma situação super complicada entre o Diogo e o Wilson. O Wilson está a falar uma coisa privada do Diogo, e a seguir ela faz exatamente a mesma coisa. Não é por acaso que no jogo dos objetos... Desculpe-me aí, esta semana, esta semana, para mim, a Sofia falhou redondamente numa série de coisas. Nos trouxe. Aliás, a Sofia tem estado ao ataque, ao ataque, ao ataque, não sei se é a legítima defesa, se não é. Às vezes ela diz coisas que não deveria dizer, principalmente com o Wilson. O Wilson só é um ator principal porque tem um excelente ator com quem contra-senar. Ela se o ignorasse, ela se não lhe respondeu, por muito que custe, se ela o ignorasse nas cadeiras quentes, se ela o ignorasse sempre que ele provoca, o Wilson iria calar-se e ter que se virar para o outro lado, porque dali não tinha retorno. Agora, neste caso concreto, depois de quase dois meses ouvir, vai trabalhar vagabunda, vai trabalhar sua não sei o quê, vai trabalhar para sustentar a tua filha, tens uma filha, não tens vergonha de abandonar a tua filha. Ela realmente, não sei se foi estar entre a espada e a parede, se foi querer deitá-lo abaixo, porque foi uma cartada, foi um grande as, um grande trunfo no fim do jogo. Foi um grande trunfo, eu não sei se foi um trunfo para derrubá-lo, eu não sei se foi as duas coisas, mas eu teria reagido da mesma forma, doutor Quintin, desculpe lá, então você está aí a atacar-me, a atacar-me, a atacar-me, a acusar-me por ser mau pai ou mau mãe, quando eu pelo menos sou mau pai ou mau mãe, ou má mãe, mas pelo menos a gente sabe que eu tenho uma filha e que está ao cuidado de alguém e sabem de quem é. tu tens um filho, tens uma filha e escondes do país. Mas não sabemos, desculpem, não sabemos também, tenho que vos interromper e deixar falar a Fanny também, não sabemos também as motivações que levam o Wilson, a única coisa que sabemos neste momento é que não há um filho escondido publicamente. Eu vou deixar aqui uma questão, eu vou deixar aqui uma questão, como é que eu posso acusar o doutor Quintin de ser um mau pai quando eu, e acusar o doutor Quintin de ter deixado um filho sozinho lá fora para vir para um programa de televisão quando eu fiz exatamente a mesma coisa? Eu percebo aquilo que tu estás a dizer. Vamos ouvir a Fanny, por favor. A questão não é ter deixado a filha lá fora, a questão é ele não ter dito nenhuma filha. Há duas coisas que vocês aqui temos que ver. O segredo da Sofia é a filha. O segredo do Diogo é a droga. O segredo do Wilson não é a filha. Exatamente. Eu posso ter um carro qualquer, eu não tenho que me gabar que tenho um carro. Eu podia ter filhos e ninguém saber. É o meu filho e a minha filha. Então, é saber no sentido de não ser público. É isso que tu queres dizer, não é? Eu posso não querer que a minha filha apareça numa revista todos os dias que toda a gente fale da minha filha todos os dias e eu que estou ali. Exatamente. Ele está a proteger a mãe que pode não estar com ela agora e a pequenina que tem todo o direito. Agora, também compreendo o lado da Sofia e se sentiu-se atacada e atacada e atacada e foi os nervos. mas mostra mais uma vez que é uma má amiga. Da mesma maneira que queimou a Joana está a querer queimar o Wilson e eram amigos porque o Wilson não lhe ia dizer que tinha uma filha se não se dessem cá fora minimamente bem. E ela agora quer derrubá-lo também nisso concordo que é o Marco saiu festa Érica saiu Oi, ótimo. O Wilson está-me a atacar vou ter que o derrubar e agora se calhar vai sair a Cátia. Vamos ver o que é que vai acontecer temos mesmo que ficar por aqui mesmo e no ponto alto desta discussão que também se calhar não vai ficar por aqui fica então a questão no ar qual teria sido então a natureza da relação entre o Wilson e a Sofia para ele fazer uma confidência deste género que apanhou toda a gente surpresa. Quatro nomeados um deles vai abandonar o jogo já no próximo domingo qual deles? Você decide se prefere ver sair a Cristiana liga o 760-2020-08 760-2020-08 se quer ver sair a Cátia liga o 760-2020-09 760-2020-09 se a Diana é a sua preferida para sair liga-te ao 760-2020-32 760-2020-32 e finalmente se acha que é o Paulo quem deve abandonar o jogo liga o 760-2020-35 760-2020-35 ao ligar habilita-se a ganhar um prémio de 1000 euros em cartão e não se esqueça participe sempre de forma informada e responsável lembre-lhe que também pode estar em tv.pt e que pode interagir com a casa através da nossa aplicação fica por aqui com muita pena nossa o extra de sexta-feira continua a acompanhar todos os desenvolvimentos da casa aqui no TVI na TVI Internacional e em tv.pt amanhã não perca o Diário de Sábado mais tarde o compacto de fim de semana e no domingo o jogo vai brilhar como sempre na grande gala com Teresa Guilherme não pode perder eu regresso na próxima sexta-feira para mais uma edição extra especial deste desafio final 3 bom fim de semana e bom carnaval e bom fim de semana